Começou hoje, vai até sexta-feira no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, um mutirão do emprego, Márcia, com 12 mil vagas disponíveis para a capital e para a região metropolitana. E Marcelo, metade dessas pessoas, dessas oportunidades que estão sendo oferecidas é para jovens em busca do primeiro emprego. Mário foi o primeiro a chegar, passou a noite na fila. Há um ano e seis meses, desempregado, sonha com uma vaga de trabalho. Do comércio e na portaria. Pensei que se chegasse tarde, podia estar cheio, igual outras vezes, que sempre tem o mutirão. Conforme o dia amanhecia, a fila só aumentava, com gente de todas as idades. A aposentadoria não é igual para quem está trabalhando, mas o custo de vida é, né? 143 empresas participam do mutirão e oferecem 12 mil vagas, metade delas para jovem aprendiz, ou para quem busca o primeiro emprego. É o caso do Eric, de 15 anos. A mãe dele veio junto. A gente tem apoio, tem de acompanhar, ele está correndo atrás, tem de aproveitar. Aos 22 anos, o Wellington faz faculdade de análise de sistemas e busca o primeiro emprego com carteira assinada. Ah, o que aparecer no momento? Foram 13 etapas até receber uma indicação. A bolsa auxílio é 979, o horário é a combinar, está dentro do seu perfil. Hermes é engenheiro químico. Aos 59 anos, topa ser vendedor para se recolocar no mercado de trabalho. Estou precisando. Quanto tempo o senhor está desempregado? Um ano. Um ano? Um ano. E qual a maior dificuldade que o senhor encontra na hora de solicitar ou disputar uma vaga? A idade. Além do currículo impresso, o candidato precisa preencher os dados na internet para acompanhar o processo de seleção. O governo federal espera no segundo semestre repetir o desempenho do primeiro, quando foram criados um milhão de novos postos com carteira assinada. Tamires é formada em logística desde 2015. Nunca conseguiu emprego na área. Desempregada há três meses, saiu daqui otimista. A gente sai sempre esperançoso, né? Esperança é a última que morre. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. E aí